Na igreja, nós propalamos igualdade de direitos, igualdade de interesses, tratamento igual. Não há o maior nem o superior. Então, se nós levamos o líder religioso a poder dirigir eleições, onde cada um vai poder tentar mostrar que é superior ao outro, contrasta com aquilo que é o pressuposto da religião. Então, ao colocarmos um religioso a dirigir eleições, sobretudo eleições que nos mostraram desde a primeira hora até então problemáticos, nós estamos a destruir a religião.